Palmeiras comemorou, neste dia 27 de abril, os 100 anos da compra do Parque Antártica, palco de grandes conquistas da história do Alviverde. E ao longo destes 100 anos, o estádio passou por algumas fases que ficaram marcadas por diferentes mudanças em sua estrutura física e que hoje dá lugar ao Allianz Parque, inaugurado em 2014 e que representa um dos maiores motivos de orgulho para o torcedor palmeirense. No local do primeiro jogo da história do Campeonato Paulista de 1902, o Parque Antártica recebeu o Palestra Itália, atual Palmeiras, pela primeira vez apenas em 1917. Na oportunidade, o Verdão venceu o Internacional de São Paulo por 5 a 1 em partida válida pelo torneio regional. O primeiro gol palestrino no Parque Antártica marcado contra o próprio Internacional foi feito por Caetano Izzo. Naquele mesmo ano, Caetano ainda seria o primeiro jogador do Palmeiras, à época palestra, a balançar as redes corintianas no primeiro derby contra o maior rival. O Verdão venceu por 3 a 0 com 3 gols de Caetano. Como arrendatário, o Palestra mandou seus jogos no Parque Antártica até abril de 1920. Os números comprovam a superioridade do time Esmeraldino no Parque Antártica mesmo antes de se tornar o proprietário, entre abril de 1917, quando jogou pela primeira vez, e abril de 1920. Foram 22 partidas, 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, sendo 56 gols marcados e 29 sofridos. No dia 27 de abril de 1920, há exatos 100 anos, a diretoria do Palestra Itália assinava um dos contratos mais importantes da história da agremiação. Por 500 pontos de réis, uma fortuna para o período. A Palestra se tornava dono do Parque Antártica. O episódio da compra do terreno foi conhecido como a loucura do século. Um clube recém-fundado que dava passos gigantescos. Foi assim que José Mariano Barella, diretor do acervo histórico do Palmeiras, descreveu o momento que vivia a equipe à época. O clube tinha apenas 5 anos de existência. Realmente foi a loucura do século, pois era um time que nem sequer tinha conquistado um título, mas que já havia adquirido o seu estádio. A aquisição foi efetivada em abril de 1920, e o título viria naquele mesmo ano, porém apenas em dezembro, completou Barella. O Palestra Itália ao longo das prestações viveu uma terrível crise financeira, e para se livrar da dívida precisou vender parte do seu terreno para as indústrias do Conde Francisco Matarazzo. Foi dada uma entrada de 250 contos de réis, acrescida de mais 32 contos referente ao imposto da transmissão. Faltavam, portanto, mais duas parcelas de 125 contos, e a primeira foi devidamente paga. Na hora de pagar a segunda, porém, o Palestra esbarrou em uma limitação de orçamento, sendo obrigado a vender uma parte do Parque Antártida, onde hoje se localiza o Shopper Borbom, para saldar a dívida, afirmou o diretor. A história registra para o debut do Palestra Itália na condição de proprietário do estádio aconteceu em 16 de maio de 1920, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Palestra bateu o Mackenzie de São Paulo por 7 a 0, e novamente Caetano Winslow foi quem marcou o primeiro tempo. Fiquem ligados nos próximos episódios da série 100 anos, do Parque Antártica ao Allianz Parque. Esse é o primeiro capítulo, espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto